Como vai? Min nome é da Soraya da Molina Arandel. Explicação Proverbio 931, parte 24 Deus te amondra o mué virtuoso. Deus te bendiciona o mué virtuoso. É muito insabidoria e te sorgfelder, e Deus te alce e te faz uma grande bendição para a humanidade. Temor e respeito para Deus que viva de acordo com Deus e sua sabidoria revela no Proverbio. E é um exemplo para o outro como serve Deus e respeito para Deus. Sua actividade é detalhada e é que não assuma, sacrificando para tudo que você está bom. E buque de Proverbio 931, acaba donando mué virtuoso honor. Ela cuida de sua família, ela estima e cuida sua casa, educa sua jovem, ajuda pobre e está de necessidade. E trata sua servidora e trajador na bom. O universo aqui é uma estrela que brilha, é um mué com um grande valor, um mué com um brilha, e é uma joia do sistema de criação de Deus. a dor de essaque é notem de sua messe, para a dor de sua estimação, sua respeito e temor para Deus e na Deus. A dor de essaque torne por mirar e sentir, e experienciar a grandeza dentro de verdadeiro. E não dá gana curação com pleito, agressividade e eixo, e não dá gana curação dor de beleza externa, mas é grande para sua piedade, sua devoção, sua maneira compassiva. E não dá com sabedoria, e mais com turcos, é compromisso e fialdade de seu coração para dedicar sua vida completa na Deus e cumprir com o propósito de Deus para com sua vida como gente mulher. Deus tem uma intenção de crescer para tudo aqui no mundo. É muito virtuoso e boa esposa a compreender isso aqui e a viver também. É de demonstrar isso aqui com sua maneira de pensar, sua maneira de papia e tudo sua ação. E devoção e compromisso real foi seu coração para o propósito para o qual Deus a cria. É muito aqui, para a vida realidade e verdade da sua vida. E nós, por o qual é essa aqui, de turma maneira, dê-meuê, sua vida e vida de sua família. Enjoy the journey.